Aieee! Aieee! Eu tô pego muito rápido Aqui é a cara de felicidade dela Ai cara Não vai pedir Bom dia! Começando mais um resumo da semana Hoje é dia dos namorados Já sabemos que o que? Vai rolar comida Muita comida Teremos pizza mais tarde Teremos mais empacotamentos de mudança Um dia dos namorados bem romântico Tá nervosa? Não! Não? A única pessoa que consegue dormir na da apilação é você Então tá de boa Você gostou dessa cor vermelha? Obrigada De 0 a 10 o nível de dor Ela foi com sono A cara de sono da pessoa, cara Acreditável Não, eu já tô louca pra fazer o resto Ficou muito legal Agora o próximo vai ser aqui E depois vai ser nas costas Gatinho! Uhum Pizza! 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 Ah, não tá pronto Ah, meu Deus Tô com fome Eu sei que todo mundo fala Que pra assistir Resumo da semana Tem que já ter comido Porque dá muita fome Mas gente Gente Desculpa Hoje a gente tá indo fazer uma coisa que eu tô muito animada Minutinho Deixa eu comer A gente vai pegar a chave pro apartamento novo E hoje também é um dia feliz E um dia Meio, meio, meio chato Por quê? Meio chato Porque A gente foi melhor Que se a gente pegasse esse apartamento A gente ia ficar um mês sem comer doce Agora Defina doce Defina doce Você sabe muito bem o que é doce É besteira, é sobremesa Por exemplo Geleia Não, geleia não é doce Tipo assim, é doce Mas Não vale Não vale Pode comer geleia E, por exemplo Doce de goiaba Não, é doce É sobremesa Qual a diferença disso pra geleia? Porque é sobremesa Entendeu? É sobremesa Nossa, elevador novo A gente vai lá dar uma olhada Porque Gente, a gente foi uma vez só Então a gente foi meio que na fé Então a gente tá indo agora ver a segunda vez Mas agora também já é nosso Então Já era Ai, eu tô tão olhando Ai, muitas emoções, gente Muitas, muitas emoções Já voltei pra casa Eu tô terminando de gravar um vídeo agora Depois eu vou tomar banho Lavar esse cabelo que tá precisadíssimo E vamos que Encaixotar mais Ai, Deus do céu Estamos nos mudando? Estamos Tá tudo uma correria louca Está Mas Judite segue plena O desespero é real São uma e meia Eu tô com a Eu não sei mais o que que eu tô Não acaba De ter coisas pra embalar Eu não aguento mais Qual a palavra que define você nesse exato momento? Arrependimento Ludmilla mandou avisar que É hoje Pequeno detalhe Esquecemos que a gente ainda tinha que almoçar Então Vamos comer com faca e faca E tudo no nosso potinho do Topo Air É ou não é o almoço mais chique que você já comeu na sua vida? Nossa Tenso Hum A comida tá boa pelo menos Gente, eu tô muito Muito esgotada E o cara quer fazer a nossa mudança O que? Não vai fazer a nossa mudança É Ele não vai chegar a tempo Porque Compromissos no Brasil É uma coisa que não existe E Estamos aqui Cheio de caixa Tudo pronto Cadê o caminhão de mudança Pra levar isso tudo Não tem Não quero mais brincar E Ludmilla mandou avisar que Não é hoje O negócio é o seguinte O moço do frete da mudança Não vem Simplesmente Não vem E nós chora Porque tá tudo Tudo empacotado Geladeira desligada O que mais? Não tem roupa Não tem roupa de cama Prato Quem precisa de caminhão de mudança? Hein? Ah Ah Essa mudança vai acontecer Depois de 5 7 20 horas Resolvemos fazer a mudança nós mesmos Porque Ai né É o jeito né É o jeito né Na verdade a gente não decidiu nada O destilo decidiu pela gente Exatamente Vamos recarregar nossas energias Franguinho grelhado Batata doce assada E um chá de hibisco Vamos no Mc Donald Tô muito animada cara Ai desculpa Não, não, não Chá de hibisco É isso que a gente vai comer Desculpa Se alguém quiser nos contratar Para serviços de mudança Estão aceitando um dinheirinho extra Ah, tá com espaço suficiente Tá Primeira noite na casa nova Gente, tô nem acreditando que isso tá acontecendo mesmo E que a gente tá fazendo acontecer Hoje continua Hoje tem muita coisa pra trazer ainda Coisas grandes Ai, ai Mas Temos sempre que fazer colchão Geladeira Ontem a gente foi dormir 5 horas da manhã Fazendo isso tudo E hoje Continuamos com a mudança Eu tô aqui de Viena Usando um biquíni Porque, né Cadê os sutiãs? Não sei cadê os sutiãs Vamos lá Firme e forte Mas Já temos internet E a gente já foi tomar café da manhã Agora eu vou arrumar Um pouco das caixas Que gastuas Escapites E aí E aí E aí E aí E aí Liberdade! Um momento desesperador do meu dia Botar o capuz ao contrário E ficar presa no casaco Sério A gente tá aqui no apartamento antigo E no meio da mudança eu achei esse simpático livrinho Que era o meu diário E eu abri numa página muito curiosa Que eu não sei me explicar Mas... É... Detalhe pro higiene sem H Não satisfeito com cotonete? Temos... Um algodão sujo de esmalte Por que eu achei que isso seria uma boa ideia? E o que você tá fazendo aí? Tirando árvore Acho que eu tô muito magra Tô demorando Eu já tô naquele momento Em que meu cérebro não funciona direito Alguém faz a pergunta mais simples do mundo Tipo, qual é seu nome? Eu não sei responder Nossa, cara Que ideia De jerico que foi essa Hashtag Sei Fernanda Magalhães Oi Não apareceu por aqui ontem Não é mesmo? Gente, vocês não tem ideia Tá muita loucura E tá assim Só mudança Só mudança Vocês vão encher o saco Se eu ficar gravando o meu dia pra vocês Mas ontem Tivemos uma pausa na mudança A gente foi no aniversário A noite Que foi super divertido Que teve japonês Que tava muito gostoso Teve brigadeiro Brigadeiro Que a gente não pode comer E teve muita, muita dança Arrasei no Just Dance Estilo sumô E é isso Hum, tá com cheirinho de churrasco Cara Ai, tô precisando ficar amiga Desses vizinhos logo Fazem churrasco em casa Que fome, que fome, que fome, que fome Que fome É pizza Que delícia Você vai ter que comer com as mãos Porque só tem um calhar Quero calhar Não Bom dia Esse É o som da felicidade A comida tá quente Mas é isso Hoje é domingo Mudança segue Fome forte Mas hoje eu tenho que editar vídeo também Tem algumas coisinhas pra fazer Comprar comida pra Ju Tem tanto cachorro nesse condomínio E a Ju não para de conversar com eles Um jantar balanceado Né, amores? Mas não é qualquer pipoca Eu fiz essa pipoca com azeite Queijo parmesão ralado E raspas de limão siciliano Tô assim O orgulho Desta pessoinha de cabelo rosa E vamos editar mais Gente Eu sinto que eu vou terminar o resumo da semana Por aqui Porque É isso Meu domingo vai ser basicamente Eu editando e comendo pipoca Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar a nossa mudança Nossa loucura de semana Que foi essa E é isso gente Vejo vocês no próximo resumo Ou vídeo Beijos